Olá, hoje eu lembro dessa rádio de uma amiga minha, então vou com o pessoal no barzinho pra gente comemorar, vou te mostrar o que eu estou usando. Vestidinho de listras é da Forever 21, que eu comprei nas férias, eu achei ele tão bonitinho, ele tem uns bolsinhos aqui, ó. Hoje eu tô testando uma base nova hoje, ela é da Oceane Femme, ela é Cover Touch, base de cobertura suave, eu tô achando a cor um pouco escura pra mim, não sei se estão vendo a diferença do meu rosto e do pescoço. Não dá tempo, né, de tirar tudo e fazer a maquiagem de novo, e na boca eu tô usando a misturinha do lápis da Nars, com o batom líquido do Pausa pra Feminices, esse é o Miriri Island Beach, e o batom líquido é o Regina, e de delineador eu tô usando a caneta do Marc Jacobs, que eu acho muito maravilhosa. Oi, Gustavo! O que que é? Melhor capa de celular, vai, Gustavo, bebe o vinho, bebe o vinho, bebe o vinho, uuuuhuuu! Bom dia pra quem também acordou de ressaca, eu acho que hoje eu até que tô disfarçando bem, mas né, vamos lá. Hoje tem feijoada na casa da minha ti, então este aqui é o modelito para curtir o feriado, o vestidinho é da Forever, o casaquinho é da H&M, então bora lá! Ah, tem bacon aqui! Ai, tem bacon! Oba! Daqui a pouco vai entrar no ar post de desapego, gente, olha quanta coisa! Bom dia! Vou sair pra almoçar agora, eu gostei dessa combinaçãozinha que eu fiz, calça jeans azul escuro da Zara, blusa verde da Zara, jaquetinha da Gap, e essa bolsa é da Puro, adoro um Animal Prince, perua! Hoje é no Janga, ó que lugar lindo, ó o céu como tá maravilhoso! A gente vai almoçar na rua, acho que vai ser bem bom! Bom, esse episódio de Game of Thrones não foi ruim, mas não foi épico como o da semana passada, né? E não quero soltar spoiler, então não vou falar mais nada, né, porque eu acho que tem gente que ainda não assistiu, então a gente pode falar de outra coisa, a gente pode falar de coisas que eu assisti no Netflix essa semana. Mas antes disso, vou dizer que senti falta do João, essa semana não teve João, não teve Sans, então, né, chateada. Vamos lá! Essa semana estreou a segunda temporada de Chef's Table, que é uma série maravilhosa, se tu quer passar fome no meio da noite, recomendo muito! Cada episódio de Chef's Table é como se fosse um mini documentáriozinho sobre um chefe muito famoso, e na segunda temporada tem o Alex Atala, que é brasileiro. tempos também em assistir som dentro da garrafa, é um documentário sobre vinho maravilhoso, gente, e a continuação do som, que é aquele outro documentário que tá ali embaixo. O primeiro som é sobre uns caras que tão estudando pra passar no teste de mestre sommelier, que é um teste super difícil, eu já falei sobre esse documentário aqui no Snap, falei também lá no canal do blog no YouTube, e o som dentro da garrafa é como se fosse uma continuação, só que é mais específico do vinho mesmo, sobre vinho na história, sobre como é que é a fabricação, os métodos e tudo mais, é muito, muito, muito legal. Dá uma sede, gente, que vontade de tomar um vinhozinho. Por fim, eu assisti essa série que é bobinha, mas é muito bonitinha, chama Drama World, e é sobre uma menina que adora dramas coreanos, adora novela coreana. Super obcecada, ela quer viver na novela, porque na novela tudo funciona, tudo é bonitinho, o amor verdadeiro sempre vence. A paz de mágica, ela é transportada pro Drama World, o mundo do drama, e aí ela vive dentro da novela. Pra quem tá querendo, assim, uma coisa mais light, por exemplo, assistir o Game of Thrones, muita violência, muito sangue, é um seriado bobinho, bonitinho, os episódios são super curtinhos. Tirei a primeira temporada numa noite, porque eu acho que é 30 minutos cada episódio, e como eu disse antes, assim, não é uma coisa super complicada, não é uma obra-prima, mas é uma série bonitinha, assim, bobinha, sabe? Quer assistir assim, ah, não quero me preocupar hoje, não quero pensar demais, assiste Drama World. E aí O que é isso?